Bem amigos da Rede Globo, a partir de agora estamos ao vivo, onde daqui a pouco será corrida a sexta etapa do campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1. A corrida mais tradicional dentre todas da Fórmula 1. A que mais exige também do piloto. Uma corrida de rua, pista estreita, subidas, descidas, muitas curvas. Olha um momento de muita expectativa, porque normalmente surgem problemas na largada do Grande Prêmio de Mônaco na curva que está à frente, na São Devoto. Com chuva então tudo fica mais difícil. Próximo Ansel na primeira fila. Kei e Rosberg, depois de Angelus Wilkerhock, Senna e Patrice, Luz Verde, inicia a corrida. Os carros têm dificuldade na largada. Próximo Ansel, segura a ponta, Mansel. Ayrton Senna já passa à frente de Kei e Rosberg. Com isso Ayrton vai para sexto. E o Ayrton já vai para cima de Rennerdo. Ayrton Senna ultrapassa Rennerdo e assume a quarta posição. Dá um show e bom de carro no brasileiro Ayrton Senna. Confirmando Ayrton Senna passando em terceiro, próximo Aniquila Alda. Liderança de Prost com Lauda em segundo, com Ayrton em terceiro, com Ardu em quarto, com Rosberg em quinto. E aí você está vendo Lauda e Ayrton. O segundo colocado é Lauda, o terceiro é Ayrton. Aí chegando Ayrton. É talento puro de Ayrton Senna. Ele vai tentando uma aproximação em relação a Aniquila Alda. Aí vem os dois. Uma briga que vale a segunda posição. Vai tentando colocar do lado de fora. Vai com muito apetite e passa por Dik Lauda. Assume a segunda posição Ayrton Senna. Na Sander, voa talvez o ponto mais perigoso do circuito. São muitos e muitos anos acompanhando estes carrinhos correndo na pista. Mas bate mais forte o coração e dá emoção realmente. É um novo talento brasileiro surgindo nas pistas. Ayrton Senna ocupa a segunda posição e passa por Niquila Alda. Prost em primeiro, Ayrton em segundo, Lauda em terceiro. Ardo é o quarto, Kek é o quinto, Stephon Beloff é o sexto. São os seis primeiros colocados.